Queca Marta Maharis Meditação Queca Queca Zé Lolo Coca Cola Marta Maharis Meditação Todo mundo sabe Antes que acabe o tempo Essa doideira Se entende de onde veio e vai dar Todo mundo O sonho eu vou É livre a vida Brincadeira Te esconde, esconde Pega Pega No passo No passo certo O sol O aberto Sem marcar A bobeira Se chega Aonde Aonde chegar Pobre 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 Sofre Bebe 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 Chope Faz revolução Nenê 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 Nova geração astral Nenê Nova geração astral Alipse Alipse Todo mundo sabe De esconde Esconde Pega Um passo O sol O sol O aberto Sem marcar O cabelo E называется Outro No passo O sonho voa, é livre, é vida, brincadeira De esconde, esconde, pega, pega No passo certo, zoio aberto e sem marcar bobeira Se chega, aonde chega? Se chega, aonde chega? Se chega, aonde chega? Eu quero, 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 quero tudo pra mim Quero mel, é mel, é mel, é mel, é mel, é mel, é mel Eu confesso, eu quero é sucesso Eu me entorto, depois faço mal Eu me atrolho, depois pago o preço, eu mereço Eu sei que sou, sei que sou, sei que sou a mãe do Brasil Quando bebo, bebo até cair Quando o fundo, viro, puxa, mina Quando faço amor, eu quero mais Quando eu colo, sou pelé, sou fomão Eu quero, 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 quero tudo pra mim Quero mel, é 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 mel Quando eu faço amor, eu quero mais Mais, 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 mais Quando bebo, devo até dói Quando fumo, viro, chaminé Quando faço amor, eu quero mais Mas quando jocola, sou pelé, sou fomão Eu quero, 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 quero Tudo pra mim, quero mel É mel, 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 mel É mel, 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 eu confesso Eu quero é sucesso Eu me entorgo, depois passo mal Eu me atrogo, depois pago o preço Eu mereço Eu sei que sou, sei que sou, sei que sou A mãe do Brasil Eu sei que sou, sei que sou, sei que sou A mãe do Brasil Não sei Nada sobre esse assunto Que trazes à tona Desse Lá atrás Já fui E não vou Enfrentar um só minuto Desse papo de salão Desci Lá atrás Que atirei ao chão Não me pergunte a hora Não me pergunte a hora Não me pergunte a hora Marei Não me pergunte Marei Música Música Não sei Nada sobre esse assunto que trazes à tona Desci Lá atrás já fui E não vou Enfrentar o só minuto desse papo de salão Desci Lá atrás já fui E não volto pra dizer Que tudo foi Um dedo engano Não Não volto pra Colar os pratos Pra direita ao cheiro Não me pergunte a hora Não me pergunte a hora Música Se esta seca durar mais um mês Vou-me embora para o Paraguai Vou de muda para o Maranhão Que aqui não tem vez Que aqui não dá mais Música A cabeça Não aguenta Não Não Se esta seca durar mais um mês Música Vou-me embora para o Paraguai Música Música Dias de outono De amargura Lembro dos tempos de fartura Maria, Joana Todo mundo tinha Maria, Joana Todo mundo tinha Um quarto só pra nós Música Um quarto pros convivas Música Cabeças tão ativas Música Todo mundo Tando vivas Se esta seca durar mais um mês Música Vou-me embora para o Paraguai Música Música Vou de muda para o Maranhão Música Que aqui não tem vez Que aqui não dá mais Música A cabeça Música Não aguenta não Música 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 Tenho um carinho Despido Por esse menino Travesso Que vejo Quando olho no espelho Em dias de muito calor Música Que esconde Que fica Música 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 E finge que odeia Música 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 Um verso que dissesse tudo A verdade da galáxia Se algum dia o sol vai derreter E o povo passa fome O povo quer comer Eu solto tudo aqui de cima Jogo tudo pro céu Desarmo com carinho as armadilhas Que entravam no meu caminho A uma vida natural Mas sempre tem um gril Cricando o meu prazer E o povo passa fome O povo quer comer Barões, fragatas, plutônios, neurônios explosivos Não impedirão que o ciclo evolutivo do planeta Cumpra o seu dever Mas dando no que der Já sei que um dia eu vou morrer E o povo Ah, o povo E o povo e o povo Buscar o seu dever Barões, fragatas, glutônicos, neurônios explosivos Não impedirão que o ciclo evolutivo do planeta conta o seu dever Mas eu, no que der, já sei que um dia eu vou morrer E o povo vai morrer No, no chance No, no chance No, no chance I have no, no chance I have no, no chance I have no, no chance I got no chance in jazz Because I saw Brazilian Fox I sing samba I sing fervor I play pandeiro I am a Brazilian Role A Brazilian Role I have no, no chance I have no, no chance I have no, no chance I have no chance in jazz Because I sing Brazilian songs Brazilian songs I sing samba I sing fervor Samba I got no, no chance I play pandeiro I am a Brazilian Role I have no, no chance I have no, no chance I have no chance in jazz I have no chance in jazz Because I sing Brazilian songs Brazilian songs I sing I sing samba 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 I got no, no chance I have no chance I sing fervor Vai play pandeiro I am a Brazilian I am a Brazilian I sing samba Oh, 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 oh Machine I sing I play bumbum I am a brother Eu não, não tenho chance Eu não, não, não tenho chance Eu não tenho chance no jazz Porque eu sou brasileiro Oh, 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 oh É, é, é brasileiro Oh, 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 yeah É brasileiro, eu juro Brasileiro Pirarucu Brasileiro Carajurubu Brasileiro Aracaju Caramuru Brasileiro Itaipu Brasileiro How do you do? Brasileiro O do Peru Brasileiro Imbauro No Trianon No, 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 no chance No, no, no chance Yeah Vai-te embora Vai-te embora Vai-te embora Aprenda a minha Corre, 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 sai de casa Toma um corre, dança e fecha o bar Tudo é mesmo Amor Corre, para, grita, some, xinga ou some Perde a vinha e quer brigar Prenda a minha Prenda a minha Prenda a minha Flor de mel Fala com o furo Fica roxa Arrouxa Arruma um trouxa e faz assim, assim Ninguém anda mesmo Um… Rasga a chita sai do brilho Põe um brilho Leva um toque e vai ao céu Prenda a minha Flor de mel Prenda a minha, mui louca, prenda a minha, mui louca, prenda a minha Corre, 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 sai de casa, tu não corre, dança e fecha o bar Tudo é mesmo, tão vulgar Corre, para, grita, sume, xinga, o zumo, perde a linha e quer brigar Prenda a minha, mui louca, prenda a minha, mui louca, prenda a minha Fala, come, fuma, fica roxa, arruma um trouxa e faz assim, assim Ninguém anda mesmo muito a vez Rasga a chita, sai do trigo, põe o brilho, leva um toque e vai ao céu Prenda a minha, mui louca, prenda a minha Mui louca, prenda a minha Prenda a minha Entrei numa roda e me deram uma coisa pra provar Uma erva galinha desverdeada e gostosa de chupar E dá barato sim Entrei numa roda e me deram uma coisa pra provar Uma erva galinha desverdeada e gostosa de chupar E dá barato sim E dá barato sim E dá barato sim E dá barato sim E vai bem com tudo, é bom pros rir E dá, e dá barato é X, 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 ximarrão, crioulo, lé Liga como vê Ximarrão, crioulo, melhor com muito gererê Ximarrão, crioulo, melhor com muito gererê E dá barato sim E dá barato sim, e dá barato sim, e dá barato sim, é oi, e dá barato sim, vai bem cumprido, é bom pros rims, e dá, e dá barato é xixi, xixi, ximarrão crioulo, lé, 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 liga como o que? Ximarrão crioulo, meló com muito gererê, ximarrão crioulo, lé, 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 liga como o que? Ximarrão crioulo, meló com muito gererê, ximarrão crioulo, meló com muito gererê. Há mistérios na terra, toda azul ao longe, vejo oculto nas cartas, sob o pano azul. Um anjo de fogo, um índio carangão, e a velha jangada de aguilha vagando no céu da manhã. Blu jeans enfiados, pegadas de eixo, Segredos de um marco passando, surgindo de um logo azul. Há mistérios na terra, toda azul ao longe, vejo oculto nas cartas, sob o pano azul. Um anjo de fogo, um índio carangão, e a velha jangada de aguilha vagando no céu da manhã. Um anjo de fogo, um índio carangão, e a velha jangada de aguilha vagando no céu da manhã. Um anjo de fogo, um índio carangão, e a velha jangada de aguilha vagando no céu da manhã. Um anjo de fogo, um índio carangão, e a velha jangada de aguilha vagando no céu da manhã. A velha jangada de aguilha vagando no céu da manhã. Um anjo de fogo, um índio carangão, e a velha jangada de aguilha vagando no céu da manhã. Salve o curso natural que injeta nas veias do planeta Água venda viva Carne e osso, salve o curso natural que injeta nas veias do planeta Água venda viva, viva Pra cantar, encarar o mundo, pra dançar, espalhar os fungos Pra deixar que a gente sobreviva Viva, viva Carne e osso, salve o curso natural que injeta nas veias do planeta Água venda viva Pra cantar, encarar o mundo, pra dançar, espalhar os fungos Pra deixar que a gente sobreviva Viva Viva Pra cantar, encarar o mundo, pra dançar, espalhar os fungos Pra cantar, encarar o mundo, pra dançar, espalhar os fungos Pra deixar que a gente sobreviva Viva 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 A CIDADE NO BRASIL